E aí rapaziada, eu sou o Lars, estamos aí pra mais um vídeo e dessa vez eu vim falar pra vocês sobre testar o game, né? Tem gente que tá curiosa, quer saber se roda no seu celular, se não roda. Bom, eu tenho notícias boas, notícias ruins, tá? Eu sim vou conseguir ajudar vocês a testar o game, eu não vou poder mostrar muito mais do que isso que tá aparecendo na minha tela, tá? Porque eu não quero perder o meu acesso ao game, eu não quero perder possíveis parcerias com o Black Clover, né? Vai ser um baita de um lançamento aí quando ele sair global, porque ele sim vai sair global, vai sair dublado, vai... Não, já tá exagerando, mas que pode sair em português, pode sair, né? Então já deixa o like, se inscreve aí no canal, rapaziada, sejam bem-vindos a essa família aí, mano. Muita gente tá assistindo aí, mas você tem que se inscrever pra vocês receberem os vídeos aí, rapaziada, as novidades. Eu já tô fazendo todos uns tutoriais aí de melhores times pra iniciar, tutoriais de evolução pra vocês não perder as suas gemas. Cara, eu tô criando uma parada da hora demais, só que lembrando, a gente não pode mostrar ainda. Eu tô respeitando a empresa, tanto que eu tava até lendo os termos de uso, eles tão com direito de imagem, eles não querem que a gente utilize a imagem, tanto que agora essa música que eu tô colocando aqui possivelmente... Ih, esqueci que posso ser banido pela música, cara. Ih, rapaziada, banido. Ah, vou ter que descobrir se você é banido, hein? Bom, vou gravar até o final, depois qualquer coisa eu gravo de novo, azar. Tirei a música agora pra poder falar. E coisas importantes, tá, rapaziada? Como é que vocês vão fazer aí pra testar o game, tá? Eu não posso mostrar aqui em vídeo, teve já youtuber mostrando, mas eu acho que eu vou botar no comentário fixado o link também pra vocês poderem ver o que a pessoa fez. Mas o básico, tá? É que você precisa de dois aplicativos e do arquivo do game, né? E eu tenho isso aqui pra vocês, mas não sei se eu devo mostrar, né? Ó, os aplicativos que vocês vão precisar, tá, rapaziada? Eu vou mostrar rápido aqui, ó. Quem viu, viu. Esse aqui sai, esse ícone. E o de zip lá, o de zipar os arquivos. De zipar os arquivos lá. Zart. Zart. Eu vou mostrar na Play Store aqui pra vocês. E o aplicativo que vocês vão precisar é o Zart, ó. Vai aparecer pra mim aqui já, a gente vai pesquisar ele antes. Eu nem instalei nesse aqui porque esse aqui não precisou, tá? Mas vocês vão precisar desses dois aplicativos, o Zart e esse aplicativo aqui, ó. O Zart. Vou mostrar grande aí porque senão depois o pessoal vai falar. Léo, bota o link de Zapplicativos. Eu não vou botar o link porque é só você subir aqui, tá ligado? Se tem que te apicar, tá? Eu não posso mostrar muito mais que isso também, tá? Cara, é complicado não poder mostrar nada, né, velho? Muito triste, mano. Daí vocês vão ter esses aplicativos aqui. E com o arquivo do game, vocês vão ir no SAI. Aqui, ó. Cadê o SAI? Vocês vão no SAI. Daí vocês vão achar ali no celular de vocês, onde vocês baixaram. Instalar APK. Seu celular aqui. Tá, tá, tá. Volta, como é que eu volto? Sai da tela, cara. Eu sou um hacker. Não, brincadeira, galera, brincadeira. Daí vocês vão lá, vão instalar. E vai ter o Black Clover de vocês, tá? Daí, como é que vocês vão acessar? Precisa ter um... Precisa estar registrado no beta. Daí vocês podem ver algum amigo que se registrou. Pra vocês poderem entrar com a login dele. Eu vou ver se eu deixo ali na descrição o vídeo. Pra vocês poderem estar pegando um acesso, tá? Então... Cara, eu não posso falar, rapaziada. Eu não posso. Eu não posso falar nada, cara. Eu tô proibido de falar tudo, cara. Esse vídeo aqui, ele é proibido em 20 mil países, cara. Até entrei no game sem querer aqui. Deixa eu ir pro site aqui, ó. Lembrando que quem não fez o pré-registro ainda, faça o pré-registro. Isso aqui garante bastante que vai vir pra nossa região. Ele já tá em espanhol, já. Então, a possibilidade dele vir em português, eles já estarem fazendo. A tradução é muito grande. Então, façam sim o pré-registro aqui, ó. Pro close de beta. Não tem problema. Quanto mais pré-registro eles terem, mais eles vão ver que a galera tá engajada. E mais a galera quer jogar. Então, cara, façam o pré-registro. Não deixem de fazer. Porque esse jogo, ele vai tá incrível, tá? Eu não vou poder mostrar, porque acabou de abrir o game aqui, velho. Acabou de abrir o game. Eu vou mostrar rapidinho. Olha o game, ó. Olha o chequinho. Calma, não posso mostrar. Ah, velho. Muito idiota, cara. Não aguento mais, cara. Não vou poder mostrar o jogo, cara. Que desgrata, velho. Não teve nenhum anúncio ainda que eles liberaram pra gente poder mostrar. Então, vou mostrar o site aqui. Façam o registro de vocês no close de beta. Vai ter muito conteúdo aqui no canal. Então, se inscrevam. Deixem os likes de vocês. Vou deixar no comentário fixado aí as coisas que vocês precisam pra testar aí, né? Todas as informações que vocês precisam. Mas eu já trouxe um resumão aí, PT-BR. Facilitando pra vocês. Porque eu sei que muitos de vocês querem o vídeo. Querem saber como é que faz. Porém, né? Vocês não tem paciência pra ler. Pra ver uma legenda. Então, eu tô dando essa força. Essa maneirice, tá? Mas façam sim pra registro. Que também vai estar na descrição. Lembrando. O close de beta, o site oficial aqui. Vai estar na descrição. Pra vocês poderem estar participando aí, cara. Porque esse jogo vai estar absurdo, velho. Vai estar incrível. Aqui já tá mostrando um pouco do game, ó. Muito da hora, muito da hora. Cara, muito, muito massa. Esse jogo tá demais, velho. Já tenho o meu braço direito. Que já tá com 100k de power, rapaziada. 100k de power. Rapaziada que tá jogando beta aí. Quantos de k de power vocês têm? Comentem aí que eu quero saber também. Rapaziada que vai estar entrando agora aí. Digam o seu personagem favorito. Comentem. Lembre que o comentário, o like, a inscrição de vocês ajuda demais aí. E é isso aí, rapaziada. Um videozinho curtinho. Trazendo informação pra vocês. Trazendo como é que vocês fazem pra poder estar instalando aí o Black Clovis aí. Ó, ó. Vazou, ó. Vazou, não vazou? Então, é isso aí, rapaziada. Tamo junto, valeu. E até mais.